Vamos agora então fazer a nossa listagem dos comentários de um usuário. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso controller, que é o controller que vai ser responsável por justamente gerenciar aqui os comentários. Vamos gerenciar, mas delegar as opções. Com o controller não tem que ter lógica, eu já disse isso antes. Vou dar um control J para abrir o terminal aqui. Vamos criar aqui o nosso controller. A gente está jogando nossos controllers aqui na raiz mesmo. Eu podia deixá-los subdividir dentro do diretório. Se eu quiser deixar ele, por exemplo, dentro de admin, gostaria de passar aqui o mesmo space que eu quero. Eu vou chamar ele de, no caso sempre, o nome do recurso no singular, que é comment com sufixo controller. Eu já poderia querer esse controller do tipo iSource, que ele já estaria em todos os métodos ali, que é justamente o que eles tinham aí, que é o index, o create, o edit, o update, enfim. O J. Legal. Então, temos aqui o nosso comment controller. Vou vir aqui no nosso user. E vou copiar aqui o nosso construtor, só para adiantar para a gente. Aqui eu vou injetar o nosso model, que é justamente o nosso model comment. E, perfeito. Está bem simples, bem tranquilo. Vou criar o nosso meto index, que vai listar os comentários de um usuário. Onde já ficam os comentários? Aqui, perceba que como os comentários estão ligados diretamente com os usuários, eu podia criar aqui um diretório chamado comments.index. Mas, eu acho mais interessante, eu gosto de fazer assim, para ter uma divisão bem rica, aqui dentro de resources, nós temos views, users. Como os comentários estão ligados diretamente com os usuários, eu gosto de criar aqui um diretório chamado comments. E os comentários ficam aqui dentro. Fica mais organizado. Conforme você vai tendo muitos módulos, não fica tão perdido, porque aí depois você tem um comment jogado. Mas, esse comment está ligado com o quê? Entendeu? Então, aqui eu deixo além de users. Além de users, comments, index. Eu tenho que recuperar, obviamente, os comentários. Aqui nesse index, eu preciso receber o ID do usuário que eu quero listar os comentários. Então, eu vou passar aqui um ID. Vou receber esse ID. Tem uma tag de ID user, para ficar bem nítido. User ID. Vou chamar esse parâmetro. Então, aqui primeiramente, eu tenho que recuperar o usuário. User. Como eu vou utilizar aqui o usuário o tempo todo, eu posso encher ele aqui também, no construtor. Deixa eu encher ele aqui, ó. User. Veja aqui também que importou o nosso user. Posso até importar sim, ó. Escrevi o do PHP 7. O PHP 7 já tinha isso. Vou deixar esse cara que está mais rico. Vou falar que é um comment. Perfeito. Então, aqui eu vou pegar o user. Então, eu pego ali o nosso is user. E como a gente recupera o usuário pelo ID, a gente já viu como faz isso. Três o find. E passa aqui o ID do usuário. Se não encontrar, esse cara aqui vai retornar novo. Então, é interessante a gente deixar esse aqui dentro de um if. E a gente vai ver o direct back. E aí, eu pego aqui. Legal. Então, se não encontra o usuário, a gente vai roger o direct back. Se encontrou, a gente tem o usuário aqui. E para reparar os comentários do usuário, como que a gente faz? Simplesmente faça um user. Comments. Se eu fazer assim, ó. Eu já tenho todos os comentários do usuário. Só isso aqui, eu já tenho todos os comentários do usuário. Eu posso dizer sim, se eu utilizar como método. Aí, eu faço um users get. Que eu poderia passar filtros também. Retornar apenas comentários, ativos. Aí, infinidade de possibilidades. Aqui, eu já estou retornando todos os comentários. E depois, tem uma questãozinha que eu vou mostrar. Que é onde a gente consegue recuperar o usuário com todos os comentários. Que é bem interessante para a questão de desempenho. Eu vou mostrar isso depois. Relaxa. Então, eu vou mandar para a minha view lá. Através do compact. Vamos dar um control B aqui. Melhorar. O meu usuário. Control aqui, está uma bosta. E os comentários. Legal. Control B de novo. Essa view ainda não existe. Vamos escutar essa view. Ainda dá tempo. Vai ficar dentro de resources. Views. Views. Dentro de users. Dentro de comments. E aqui, vamos ter o nosso index. Eu pego aqui para a gente ter uma estrutura já pronta. Realização e tudo mais. E aqui, a gente muda o que tiver que mudar. Como, por exemplo. O título. Eu vou passar aqui. Comentários. Do usuário. E aqui eu passo. User name. Indicar aqui os comentários do usuário. X. Mesmo aqui eu passo. Comentários do usuário. Que eu passo o nome do usuário. Aqui depois a gente vê essas rotas aqui. Porque vai ser para criar um novo comentário. O form. Eu vou deixar assim por enquanto. Depois a gente trabalha nele também. O que a gente vai dizer aqui no novo. O que tem um comentário. Tem apenas o comentário. E a gente tem também ali o visível. Se eu não me engano. Posso remover essas outras opções. Aqui a gente vai listar os comentários. Comentários. Jogar para o variable comment. Aqui a gente vai exibir o bunny. E eu vou exibir o visible. Depois desse cara aqui a gente pode melhorar ele. Pode criar até um presente. Alguma coisa do tipo. Talvez não vou criar para não confundir. Não vai ter opção de editar um comentário. Não. Vou deixar a opção de editar o comentário. Vai ser interessante. Vou deixar esse aqui por enquanto. Esses links aqui errados. Só para a gente ter alguma coisa. Mas porque a gente não tem as outras rotas. E tudo mais. Mas deixa assim. Ok. Nossa listagem aqui está pronta. Agora o que a gente faz. Cria a nossa rota. Vamos ctrl-p. Abra a nossa record rota. Que é o nosso web. Que está dentro de routes. Depois eu vou mostrar como a gente. Estão enxugada nessas rotas aqui. O Laravel tem recurso para isso também. Então para listar. Os comentários de um usuário. Qual que vai ser a rota? Vai ser users. Porque os comentários de um usuário. Então é interessante você deixar esse prefixo de users. O id do usuário. Então vou receber esse padrão para id. Que é o id do usuário. Comments. E aqui a gente vai utilizar o nosso controller. Que é o nosso comment controller. Importou para mim. O método index. O nome da rota vai ser. Comments. Index. A rota está criada. Está certinho. Legal. E agora a gente tem que mandar de alguma forma. Esses. Ou seja. A gente tem que utilizar essa rota em algum lugar. Então vou lá na listagem dos usuários. Vou dar um ctrl-p aqui. Então vem aqui no nosso index. Que é a listagem dos usuários. Você vai ver que esse index aqui. Olha o source dele aqui. Onde que ele está. É o index da listagem dos usuários. E eu vou incluir aqui uma opção. Uma nova opção. Para ver os comentários. Vou duplicar esse cara aqui. Esse TH. Depois a gente pode mostrar o total de comentários que tem. Ou anotações. Chama de anotações. Deixar um zero aqui. Mas depois a gente vai colocar. A quantidade de anotações que tem por usuário. Hoje tem muita coisa legal. Vou clicar aqui no. A listagem agora. Duplique quest. A rota lá é. Comments. Index. Nela eu passo um parâmetro dinâmico. O id do usuário. Perfeito. E. Comentários. Aqui sim eu vou passar a quantidade. Anotações. Ok. Eu volto aqui. Tá liso. Tá aqui a anotação. Isso é só colocar uma cor diferente. Um. Uma cor. Esse aqui tá com a cor. Grey. Vou colocar. É. Blue. Deixar a borda. Vou mudar errado. Tem que mudar aqui. Aí. Beleza. Então se eu ver aqui os comentários desse cara. Comments. Não tem nenhum comentário. Comentários do usuário. Tá aqui. Certinho. Conteúdo. Visível. Não tem nenhum comentário para esse usuário. Obviamente não estou. Se eu colocar um usuário que não existe. Faz um redirect back. Perfeito. Eu passo um usuário que existe. Vou voltar aqui. E esse daqui. Que é o usuário 4. Tá aí. Então a gente tá listando. Os comentários do usuário. Como não tem nenhum comentário. Obviamente não tem nada para listar. Mas. Ele está listando. Então é isso aí. E. Bora para a próxima aula. Tchau.